Saravá, Edilson, filho de pai, Orixá Xangô, em vibração de espírito, em aura, áurea de justiça astral, na vibração grande das proteções de luzes, Patakure Ogunhe, salve a linha da esquerda, Exuze Bombageira, injustiça e ética astral, Patakure Ogunhe, salve toda a linha de Adjogun, isso, salve a proteção e luz, e luz e raios de justiça, Caô, cabeceira e pai, Orixá Xangô, salve a luz do grande, a luz do grande casa astral, Pai nosso que estás do céu, santificado é teu nome, e a nós o teu reino, é feita, é feita, é feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal, assim é, assim é, assim é, assim sempre será, a ética astral ela não é camuflada, toda luz de justiça ela se faz por cumprir, em ética e justiça astral, tudo o que acontece na vida é uma forma de pelo amor aprender, aprender dentro de si mesmo, de si próprio, e não lá fora, dentro do outro, culpando o outro, julgando o outro, fofocando a vida do outro, quem tem amor aprende a lidar com os outros, ainda que estado de inferno, encontra tudo o que acontece em seu caminho, permitido por pai grande, aprender, e jamais, jamais, pelo amor incondicional, a encontrar um culpado ou uma culpada, a culpa do sofrimento que está na vida de cada um, é culpa da própria pessoa, se as pessoas criam problema, isso pra você, aí, aí o assunto é amplo, não é, é amplo a ser investigado, mas lido por total, ética, caminhos e justiça astral, a maior parte dos sofrimentos humanos é a fofoca, por alimentar caminhos e juízos que só pertencem ao juízo da suma perfeição astral, a gente quer sempre encontrar o outro como culpado do que eu estou passando, do que está sendo gerado, ou eu quero me livrar do outro, porque o outro é o problema, o outro é o estorvo, o outro é o inferno, o inferno é a própria pessoa que não aprendeu a lidar, seja com o que for bom ou ruim, o amor aprende a lidar com tudo, com quem é bem, ou com quem é bom, ou com quem é mal, sem ficar procurando arrumar um culpado ou uma culpada pela vida que passa e está, isso se chama, isso, o que que se chama isso? Atraso, atraso do amor divino, quando há o amor do atraso divino, a pessoa a pessoa vai sempre procurar um culpado, uma culpada, para justificar o que ela está passando na vida, é muito mais fácil, isso, encharcar os problemas dessa forma, que o amor divino, na sua condição de ética astral limpa, total e justa de caminho, nos oriente cada vez mais a buscar esta luz, luz que é o amar ao próximo como a ti mesmo, não gerando o outro como eu, o problema do que se passa, mas sabendo lidar com isso, só o amor para curar as dores da alma, e de Nilson Filhos de Pai, Orixá Xangon, em ética da energia mais limpa de todo o universo, um grande abraço!